Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com as malas prontas porque a gente está saindo agora para Palmas De Palmas a gente vai para Brasília e depois que a gente chega em Goiânia e depois que a gente vai chegar em Catalão Porque eu estou indo lá fazer um treinamento com várias pessoas que já estão lá em Catalão me esperando para esse treinamento Esse treinamento enfatiza produtos ecologicamente corretos, sustentabilidade e economia doméstica Eu vou mostrar tudo, tudo para vocês, tudo que acontecer lá Então corre, aproveita, me acompanha aí nas redes sociais que eu vou mostrar tudo Eu vou mostrar a bagunça que está aqui, eu acabei de tomar banho, o cabelo está molhado Eu estou branca assim de protetor solar porque a gente vai sair na hora mais quente Agora é meio dia aqui e está marcando 45 graus Eu estou falando aqui para vocês, eu estou suada escorrendo Então não dá para colocar brinco, não dá para colocar maquiagem Porque não existe maquiagem que segura num calor de 45 graus Vou mostrar aqui minhas malas, olha lá Essa mala que maior é a mala do Edmilson, não repare a bagunça ali no fundo A minha escova ainda está ali, aqui ainda está um pouco bagunçada Mas vocês já estão vendo a minha buchinha vegetal, que eu não vivo sem Aqui o meu champuzinho que eu lavo o rosto, que eu já até mostrei no vídeo E essa mala menor é a minha A mala do Edmilson é porque vai toda a aparelhagem ali dentro, tripé, um monte de coisa Oi, pessoal Oi, pessoal Olha que gracinha Gente, lá fora estão os aviões já nos esperando Tem muita gente aqui olhando para nós, achando que eu sou doida Com essa câmera na mão Gente, olha aqui, é de verdade isso Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da Latam Para sua segurança e conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião Tipo assim, estamos próximos a decolagem Estamos próximos a decolagem E aí 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 Oi, gente, tudo bem? Nós estamos acabando de chegar Aqui em Catalão E são aproximadamente 11 horas da manhã Que é onde eu estarei ministrando aqui o curso Fazendo treinamento aqui com as pessoas Vou mostrar tudo para vocês Gente, nós chegamos e está aqui uma correria E agora a gente terminou aqui de se arrumar mais ou menos E a gente já está indo diretamente daqui do hotel Depois eu mostro aqui como é que é o hotel Porque agora a gente já está meio atrasado E agora nesse momento a gente vai lá para a Rádio Cultura Que é a rádio aqui da cidade E ela abrange aqui toda a região Nós iremos lá conversar com o pessoal Dar o nosso recadinho Chamar o pessoal para o treinamento Desse trabalho, né? Ela que é youtuber E tem aí realmente Um trabalho muito bacana Como a Cristiane acabou de citar E eu gostaria de, primeiramente, te cumprimentar Boa tarde para você Seja bem-vinda aqui na Cultura Fianna Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Eu fico muito feliz de estar aqui Primeiro agradeço a Deus e a Cristiane, né? Que fez todo o empenho para eu vir E também agradecer a vocês por essa oportunidade Por estar aqui conhecendo essa rádio Muito bom Se você não preservar hoje Se você não cuidar hoje Do que nós temos Dos recursos naturais que nós temos No futuro a gente não vai ter nada disso Então a gente tenta avisar isso Tenta passar isso para o público Sobre a preservação Com relação a isso que você está falando O que acrescenta, né? Aprendendo, por exemplo, nesse curso Que você vai passar para o pessoal O que você acredita que acrescenta Na vida de cada uma dessas famílias Que estarão participando do curso? Bom, o meu enfoque principal É que essas pessoas aprendam Que essas pessoas aprendam a economizar Aprendam a reciclar o óleo E que futuramente, quem sabe Elas possam ter o seu próprio negócio Porque isso é fonte de renda Além de você ter economizando Porque você vai estar deixando de De comprar no supermercado Porque você vai fazer o seu próprio produto Dos produtos convencionais que nós usamos Eles... Há uma necessidade maior do uso de água Ou seja, você gasta mais água E esses produtos, por eles serem biodegradáveis É uma economia de água Então, de qualquer forma A gente está preservando Em todos os aspectos Gente, olha Eu já estou deitada Porque a canseira está brava Porque a gente passou a noite Acordado no aeroporto Eu vou finalizando por aqui, pessoal Mas vou mostrar todo o treinamento Para vocês Fiquem ligadinho Que vai ter muita coisa Mas por enquanto Fica com esse vídeo aqui Da kit catalão Gente, aqui é lindo Vocês precisam ver Que é ótimo E aqui está frio Não, tudo de boa Estou amando aqui esse lugar Muito bom mesmo Pessoal muito receptivo Um amor, gente Um amor Olha ali Olha que abaixo Mais linda, gente O Dino já está deitado Porque nós passamos a noite inteira acordado Então fique por aqui Um beijo enorme Curta esse vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Fran famosinha Um beijo enorme Fiquem na paz Tchau 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 Tchau